Fala Félios, Let's Together, mais um review na motosprint, hoje em gala, vamos falar de smoke, terno, macacão Revit, Spitfire, top da marca, você lembra do Akira? Vou deixar o link na descrição. Esse aqui é um modelo mais novo, acompanha. Coro mônaco, confortável e muito resistente, a imitação é de pele de cobra, está vendo? Estiloso, tanto no peito, no antebraço, na parte das pernas, você vai ver depois, perfurado, o que ajuda no conforto térmico, transpiração a circular melhor o ar, olha aqui, olha a vazão. As proteções em alumínio, no ombro, interno, betac, no cotovelo, interno, betac, tecido interno, mesh removível, que ajuda na higienização, preparado para receber o protetor de coluna C-soft, nas pernas, olha a imitação também, do coro de cobra, olha quanto elastano aqui, com Kevlar, o que deixa mais resistente. Aqui, slider no joelho, em alumínio, com interno betac, isso aqui faz uma diferença gigante. A abertura aqui também na panturrilha, no esquema cobra. Na parte das costas, olha a aerodinâmica desse cupim, tecido mesh em cima, com a vazão de ar, então ó, sensacional. Muita sanfona no macacão, o que ajuda na mobilidade. A lombar, os modelos novos estão vindo com esse desenho, ó. Costura dupla, proteção no cox, a costura dupla é no macacão inteiro, mas eu gosto de frisar aqui que você sente melhor. Agora no corpo, a luva, é uma Revit Spitfire, top também, lembra das sanfonas? Olha a mobilidade disso. Então é, a sensação de estar sem macacão com macacão, claro, entre aspas, né. Abertura de perna, o teste se faz em cima da moto, vou te mostrar. Você sobe sem fazer careta, e a abertura, ó, eu tô carenado, eu consigo abrir, ó, pendular sem sair dela. Pendulando então, ó, vai que vai. Então, a bota é uma S Pro Flow, da forma. Aqui o kit tá racing, e o macacão, nota 10. Concluindo mais um review, Revit Spitfire. Aqui, é o topo em proteção. Ombro, cotovelo, joelho, interno, cabeça do fêmur, C-Smart. Então, pra alta performance, pra desempenho, segurança, é o macacão. Nessa cor, tem na cor branca, com detalhe em vermelho e preto. É o que há, você tem que vir provar, experimentar, pra entender o que eu tô falando, e se sentir extremamente seguro, com um Revit Spitfire. Eu espero que você tenha gostado, aguardo o próximo review. Let's together, Férias, Moto Sprint.